E aí galera, mais uma vez aqui no quadro Por Aí com o J. Cachorrão. Hoje estamos num lugar diferente para mostrar para vocês como foi a nossa corrida de Campo Grande, a sétima etapa do TNT Superbike. Pessoal, adrenalina do começo ao fim. Eu estou dando muita risada porque foi muito joia essa corrida. Houve uma série de acontecimentos, me concentrei ao máximo para uma boa largada. Há quase um segundo atrás do primeiro colocado, que era o Danilo Andrick. Já na primeira acelerada, caí para a quarta. Fiz a primeira curva, a segunda, a moto deu uma espalhada. Pulei para a sétima. Dei mais uma volta e tal, nossa, espalhei de novo. Estou em décimo. Deu aqueles cinco minutos e lembrei de todos vocês aí que estão em casa torcendo para nós. Esfileirando no último, consegui sair da décima colocação, pulei para a sétima. Estava em sexto, ameaçando o quinto colocado, que era o Danilo Rios. Ele deu uma escapada no Bacião, que se fala, na curva de alta lá em Campo Grande, um dos piores lugares para cair. Mais ou menos a velocidade devia estar a uns 200 por hora. Aquela distância que eu tinha do quarto, que era três ou quatro segundos, caiu para zero, porque iria haver uma relargada. Passei o quarto, passei o terceiro e o segundo ao mesmo tempo. Vocês podem ver na imagem. Nossa, essa ultrapassagem foi a que mais arrepiou. Fui atrás da primeira colocação e você sabe, o cachorro não é determinado. Ele quer, porque quer, quando ele põe o negócio na cabeça, ele quer chegar em primeiro. Tentei na reta dos botes, não consegui isso duas voltas antes. Carenei, enrolei o cabo, falei, meu, vai ser agora. Do jeito que eu coloquei ela de lado, pus, passei, falei, nossa, eu consegui passar. Isso estava muito suja, a moto espalhou um pouco de frente, na hora que eu trouxe para dentro, o Danilão esperto também, já se preparando, puf, meteu por dentro e saiu mais rápido. Nas curvas finais ali, eu já estava muito grudado, estava com vontade de passar, de tentar ultrapassar, mas não tinha condições. Tanto que na bandeirada ficamos muito juntos. Uma corrida muito joia, cachorrão, recintinha, uma equipe muito unida, muito forte. Para o ano que vem promete, ainda falta mais uma etapa lá. E o principal, chegando na segunda posição dessa corrida, a gente ficou muito mais perto do vice-campeonato do Superbike Series, que é um sonho do cachorrão. Danilo se consagrou, primeiro colocado, campeão absoluto. Danilão, estou atrás de você, hein, rapaz? Interlives, estamos tudo juntos. E vou contar com a torcida de todos, do mesmo jeito que foi essa daqui em Campo Grande. Só para mostrar para vocês o quanto isso influencia. Estava no grid largado, eu vi as mensagens. Cachorrão, acelera! De Indaiatuba, cachorrão, manda ver! De Curitiba, lá do norte, cachorrão, acelera esse negócio, morde todo mundo. Então, aqui o negócio vai subindo, vai subindo e a vontade cada vez aumentando. Espero ter feito com vocês aí em casa, sentido aquela adrenalina, um pouco daquela adrenalina que eu senti quando estava em cima da moto. Pessoal, mande seus recados aqui, acesse nossas redes sociais, porque a motovelocidade é isso, é sempre uma emoção. Isso aí, todo mundo torcendo para o cachorrão, hein? Vai, 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 vai!